E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô de volta aqui na minha conta principal Tô com 31 estrelas já aqui nessa conta Tô no primeiro dia ainda, né? De evento E mano, já comprei o passe, acredito? Já comprei o passe Tem que esperar chegar Eu já tô aqui no nível 3 Tô com container pra abrir, deixa eu ver se tô com container pra abrir, não sei Tô com um aqui que deve ser de alguma dessas missões aqui, dessa aqui, ó Acho que é dessa aqui Vamos lá, vamos abrir esse aqui, ó Então já comprei o passe e agora é esperar chegar Quando ele chegar eu vou ganhar uns prêmios de baixo, né? E os containers eu vou guardar pra gente abrir em vídeo, tá? Quando eu for gravar eu abro em vídeo junto com vocês O site, galera, já está mostrando minha pontuação No final do vídeo aqui, desse vídeo Eu vou lá no site e mostrar a pontuação pra vocês por enquanto, beleza? Vamos lá, acho que eu vou assim Eu tô indo assim, tô conseguindo uma DP positiva sempre E é o que eu tô procurando por enquanto É ficar com a DP positiva E ficar perto também dos locais que caem O especial, o drug do especial Porque tem que pegar Tem uma missão lá que é pegar esses drugs aí Então por enquanto eu tô focando nisso DP positiva e esse drug aí E, é claro, meu time vencer, né? A maioria dos jogos aqui o meu time tá vencendo Quando você fica com DP positiva Você ajuda muito o seu time Significa que você matou mais do que morreu, né? É vantagem numérica pro seu time Vamos lá, vou ficar aqui na defesa Meu time tá trazendo a bandeira, olha que beleza O jeans Mas tem um cara lá em cima que eu vou ter que levar ele Ele perdeu a bandeira Mata Stone Cold Mata ele Tá nervoso Boa, matou Vamos lá, temos que vencer Tem um cara vindo aqui por cima Eu cerco ele aqui Esse aqui eu seguro ele Fica aí Até meu time capturar É o TIT T Y T Valeu, time Chegou um agora, brincadeira Boa Eu não quero morrer não Droguei vida ali pra não morrer Eu tô 0 barra 0 Ih, apela Vem Stone Cold de novo E se ele aparecer ali Nossa Tem o filho do vento tá lá também Valeu, valeu Parece que ele tá com a alteração de cura Então, aí sim Restaurou minha vida Vou deixar uma mina Preciso fazer DP Minha DP Ela está positiva, ok Durante o evento ela está positiva Então eu tenho que manter ela positiva Tem alguém atirando em mim de trovão Tá bem ali em cima Tá sem proteção e sem blindagem, mano Você vai tomar 3 e vai cair, hein 2 Ah, drogou vida, né O cara tá largando Agora cai Ah, não Puts, tem outro ali em cima, mano Puts Vamos lá Vamos recuar aqui O time tá ganhando Meu overdive Tá em 87% Isso é bom Eita, tem um cara aqui Que eu não vi Foi mal, mano Nem te vi isso aí É aliado, hein É aliado Eu tomei um dano ali Depois que ele atirou em mim Sei lá Esse cara ali que tá atrapalhando Mas eu tô com o meu overdrive Então mesmo ele atrapalhando ali Atrapalha muito não Vou usar o overdrive aqui Pra manter vivo E pronto Tira nele Boa Opa Filho do vento aqui Não vai me matar, mano Infelizmente Ih, rapaz Isso aí me mata, hein Hum Isso aí me mata fácil Nossa Mas ok Levei ele Então minha DP ainda tá positiva Beleza E o time tá ganhando Tem que se preocupar com várias coisas aqui, né Vou blindar Vou deixar uma mina E vamos lá Eu tô cheio de bateria Vou comprar um drone Vou esperar o dia da promoção do drone Vou comprar um Aqueles de De 20 mil Bem baratinho Porque o drone é importante agora Ele te dá 5% a mais É Pro seu tanque De alguma coisa lá Enfim Desempenho mesmo, né Acho que ele ganha 5% mais de blindagem 5% mais de dano Quando você tem um drone equipado E esse drone Está com bateria Ele está funcionando Eu acho que é isso Me ferrei aqui Porque eles vão levar fácil essa aí Ih, rapaz Usou o overdrive aqui, ó Putz Fica vivo É, ali não dava DP igual Ok DP igual O objetivo é ficar com maior do que 1 Então ficar com DP de 1 Não tem problema, não Mas eu quero fazer DP, né Derruba ele Boa Boa Boa, matei Weston Coach Peidou no fubal Contra um fumegante Brincadeira Boa time Mais um Opa Você está sem o overdrive Que eu sei É Quer dizer Eu não sei o que ele pegou lá no meio O Drug Morri, mano Brincadeira Boa, levaram ele 5 barra 5 ainda Estou em último Mas está bom Overdrive carregado Eu vou lá na base Usar meu overdrive Para manter o time vencendo, né Você vai vir mesmo? Eita Não deu para acertar ele Mas está 2x0 Acho difícil Eles fazerem 2 pontos Não é bom deixar Eles capturarem, mas Eles tem que fazer Esse e mais um Ainda por cima Vou deixar uma mina aqui Tem ninguém aqui E não capturaram Beleza Melhor ainda DP positiva Vou morrer Hum Morrer fácil aqui Putz 6x6 Ok Ainda estamos bem Não pode ficar com DP negativa Que aí é ruim, né Certo O filho do vento Boa Levou o filho do vento Tem um cara ali em cima Tem dois inimigos ali em cima Vou esperar descer Não vou subir, não Se não descer O time perde Você tem over a dive, mano Então com o Duga de vida Eu vou encarar Três tiros Ele cai Caiu Boa Duga vida Ali, ó Filho do vento Sem essa Morreu na mina Deixa eu recuar Se não eu morro Nossa, estou quase morrendo aqui Não sei Se ele tiver um pouco de ângulo Ele me mata 8x6 Ele vai ter um pouquinho Então não preocupa não Então não preocupa não Essa aqui, mano Vai ser bem Chata, hein Eu só vou atacar Quando eu tiver Overdrive É isso que eu vou fazer Só vou pegar a bandeira E tentar atacar Quando eu tiver Overdrive Por enquanto Eu vou ficar assim Camperando Fazendo DP Salve Garen ProTank Se tu encarar Tu vai ser o Frema Não, não, não Nada disso Sem essa Caramba Ah, tá Olha a minha vida Quase que eu me ferrei ali Deixa eu recuar Que eu estou quase morto Um monte de caduco de vida aqui Caiu um lá na casa Eu não vou até lá, não Esperar o meu carregar Opa, aí sim Valeu aí, mano Tem uma blindagem ali Deixa eu pegar o Alive Aqui de ouvido O time está ganhando mesmo Skills Salve aí Opa Acertou o amigo ali Morreu Tô 1 Barra 0 Preciso de fazer 70 pontos Mas Eu quero fazer Né Eu vou capturar Uma bandeira Isso eu tenho praticamente certeza Porque eu vou esperar Meu overdrive carregar Só que eu tinha que fazer ponto, né Esse negócio de manter A DP positiva Não é fácil não, Opens Olha o cara ali em cima Olha lá Tentar matar ele Tá quase, eu acho Será? Escapou Tomou 300 Vou pegar a bandeira aqui Já vou elevando 80% Se eu capturar a bandeira Eu vou pra 80 pontos Então eu já garanto E aí, mano Você tá bom? Eu já garanto A estrela no final do vídeo No final do Da batalha, na verdade Marquei esse cara no acorde Pronto Beleza Soltar a gold Tem esse cara aqui Que eu não sei Que ele quer arrumar Vou tentar, galera Bom, eu acho que eu consigo Não precisa correr Já vou preciso matar esse cara Isso sim Nossa, eles quase me mataram Matei um Vou levar esse aqui agora Mais um Boa Capturei Perfeito 125 pontos 4 barra 0 Muito boa DP Eu vou recuar Não tem por que eu morrer Aqui à toa Vou tentar não morrer, né? Brincadeira Vou morrer Brincadeira Mas tá bom 4 barra 1 Indo a DP Muito boa E o time está ganhando Por enquanto O Garen soltou a gold Vamos tentar pegar essa gold Olha o vizinho Ligando o som alto mesmo Tinha que ter Também não é funk A gold tá caindo ali 73% do overdrive Eu preciso carregar meu overdrive Não, não, não Não acerta não Boa, boa, boa Vamos levar ele Vamos levar Isso Acho que dá pra eu capturar agora, hein, galera Vamos lá E o time tá precisando E o vizinho aumentando o som É isso aí, vizinho Vamos lá Quero ouvir música Tá na hora Essa aqui, vocês estão ligados Que tá praticamente capturada, né? Só não tá se tiver um Um zangão lá violento A gold caindo aqui Quer saber? Essa gold é minha Targue Sem empurrar Sem Que isso Que deselegante Skills Brincadeira O cara me acertou mesmo, galera Vocês viram? Culpa dele Todo mundo viu Era minha Você viu o Pro Tank Culpa do Skills Todo mundo viu Vamos acelerar Bom, acho que o time ganha essa aqui, hein Só se morrer muito mesmo Que Que a gente não ganha Vou fazer um kill aqui Olha o tagode caindo ali Nem tô vendo Levei mais um kill Ih, rapaz Essa alteração é chata, hein Pelo amor Mas ela é aquela alteração Que ela Tipo, ela dá tudo no início Depois ela perde muito Se o cara não matar no início Com os tiros rápidos Ele não mata depois não Muito difícil Bom, vou tentar aqui No saco e fiz Porque É Não deu 7 barra 3 DP Muito boa Valeu todo mundo que jogou Eu vou lá no site agora Com vocês, galera Pra gente ver Né O cara bugou aqui Pra gente ver Como é que eu tô Beleza Salve Garen Eu Pro O Tite Skills É nóis Vamos lá 7 barra 3 Time vencedor Uma estrelinha Como eu disse Eu comprei o passe Tô esperando chegar Eu vou lá no site agora Pra gente ver como é que tá Certo Já já eu volto aí Bom, galera Pra entrar no site No dia que eu estou gravando aqui Que é o primeiro dia do evento Eu tô entrando assim Eu tô indo aqui no EN Não é no BR Tô indo aqui, ó Na bandeirinha do Servidor inglês E eu vou clicar logo aqui Já, ó No início Aqui no AR Aí já abre o site Tá vendo Aí bota o nick aqui Vamos pôr Travou? Ah, tá Não sou um robô Lembrando que isso aqui Demora um pouco pra carregar Pra atualizar, né O que é isso aqui? Faixa de circulação Acho que aqui, aqui Acho que aqui tem um pedacinho Aqui, aqui, aqui E aqui De novo? Brincadeira Esse negócio é chato, hein O que? Paquímetro 1, 2, 3 Prontinho Ok Não sou um robô, galera É o criado em mim Vamos lá DP 1,3 A minha DP Por enquanto No No Nesse evento 1,3 Ou seja, está maior que 1 Então, por enquanto Estou garantindo as 10 golds Tem que ficar assim Até o fim do evento Com a DP maior que 1 Colete suplemento de energia nuclear Que é o suplemento Que carrega o overdrive Coletei 4 por enquanto Destrui inimigos Já destruí 72 Usa o overdrive Já usei 24 Essa aqui é a mais fácil de fazer Tranquilo Ganha estrelas Enquanto faz parte Do time vencedor 13 Ok E destrua o jugger Nenhuma vez Já que eu não joguei De modo de jogger ainda Esse aqui vai ser o último Que eu vou fazer Com certeza Essa aqui Se eu não conseguir Se é que eu vou conseguir Fazer essa aqui Bom, enfim É isso aí Eu completo todas as missões Está aqui A pintura armadura De Thanos Aqui Está aqui Por enquanto Estou conseguindo Essa aqui Está vendo Está mostrando aqui Por enquanto Estou conseguindo 10 golds Os outros Eu não estou conseguindo Porque eu não cheguei Na meta ainda Daqui a pouco Eu faço isso aqui também Enfim Vamos lá Bom, espero que vocês tenham gostado Vocês podem ver O dos seus amigos Também, você pode clicar aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu lembrar alguém O Alive Que eu vi na batalha Acho que o nome dele é assim Eu não sou um robô Escada talvez Eu não sei o que significa isso Foi mal mesmo Ah, ele não está participando Enfim Mas é para pesquisar Qualquer um aí Certo O que vai dar O que esteja participando O cara tem que comprar A pintura Para participar Até pelo menos O fim Do evento Certo Pode comprar Em qualquer hora Até o fim de maio Tem que comprar Tem que comprar Dá um jeito aí Até o próximo vídeo aí Tchau 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 Tchau